DJ Boy Já bota o capacete, que é só de malandro Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das cura do funk, neguinho Eu não combino com ama e nem fala de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou Bic então acelera os galopes, marcha no zobô Segui investindo em maconha e uísque, rapariga Cê quebrou meu coração, batiu e foi embora Cê me deixou na solidão, sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa loca Nós segue a alucinação, que é azul, clina, bala, rosa e que fita Tá vendo aí? Dinheiro muda o rumo As putas avançam e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Bota aqui, conta o destino, é a norte, não ende Ela se amostra pra tacar o bonde dos louco quaze Hoje sua janta vai ser nobre, é no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí? Dinheiro muda o rumo As putas avançam e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar De cabalão, nova serena, na magia, sem adrenalina Tá no sangue de suco, os maloca gostam Tá neste e ao oeste, não bagunça tu Rouba o coração das gatas, chega chutando as botas Tô de maior tempão nessa vida pra aprender Que é com o tempo que se cura as feridas Hoje não merece viver do nosso lazer O invejoso não posa na minha vida Aquelas posa no corpo que tá valendo o meu amigo Nada visera, escasso alto pela pista E por aí eu vou viver a minha rotina Ganhar dinheiro e gastar com essas pervertidas Tá vendo aí? Dinheiro muda o rumo As putas avançam e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar Tá vendo aí? Dinheiro muda o rumo As putas avançam e sorri de tudo Nós sofre quieto, nós não rende assunto Deixa a maré secar